Pessoal, a gente tá na travessa João Batista, o que foi que aconteceu aqui, mulher, com esse incêndio que aconteceu no pé de porquilo aí? Mas eu com ela, conversa aí. Foi o fio de energia. Como é o nome da senhora? Sônia. Sim, dona Sônia. Conta aí mais ou menos o que foi que aconteceu. Eu sei que nós só escutamos o estouro da energia e o fio de fogo pegando. E a menina aqui ia passando pra ir pro colégio. Quem ia passando? Essa aqui, a primeira que veio foi ela. Foi, né? Como foi mais ou menos? Fala aí. Foi assim, é porque na hora que o fio tava ali, eu só vi só clareando. Eu dei umas três vezes clareando e aí depois que eu vi o vídeo que tu foi pegando fogo. E aí tu não passou mais? Ela voltou. Voltou pra cá. Voltou pra cá. E tu foi pro colégio? Chegou aí pro colégio? Ainda não? Rodeou a rua. Rapaz, era pra ter paudado já, né? Os coqueiros, eles subiu demais aí, né? Mas a dona nunca quis podar. A dona do pé do coqueiro não deixava cortar. Olha aí, rapaz. E ela, graças a Deus, não tem nada. A coelha vai cortar. A coelha vai cortar. Isso é pra coelha. Os fios de alta tensão, né? Tava assim no pé do coqueiro, olha. E essa rua tá muito suja, né, rapaz? Que é isso mesmo aqui? Não tem ninguém pra limpar na rua, não, é? Oxi, não tem não. Nem barredeira tem. Aqui a gente que barre. Aqui a gente que barre tem essa aí lá, viu? Ai, ai, ai. Olha isso lá, na esquina. Fica bem atrás do cemitério aqui, né? É, fica aberto. É, Camille. Não é nós que arrancamos tua mão aqui nesse... Com mão que nós limpou. Nós arrancamos aqui com a mão. Vem cá. Não pode saber repartir, não. Não pode saber repartir, não. Valeu, então. Vou mostrar aqui, viu, pessoal, então. Valeu. E tem também, quero que eu sei de onde é. Sim, o quê, minha vó? Eu mostro a você. Filmar o quê? Deixa eu mostrar aqui. Tem uma roupa de lobo que arrancaram a tampa e tá no aberto lá. Olha que rua que tá totalmente abandonada aqui, minha vó. Quando chove vira um rio de água. Vira um rio de água. E minha casa só não é doido porque tem dergada. Ó pra cá, ó. Como é que tá aqui, ó. Você que tá aí acompanhando. Tô vendo. Aqui é uma fossa. É uma fossa. É aqui da prefeitura. Sim. Nunca limpou? Não, eu moro aqui, ó. A senhora mora aí, né, minha vó? É. Pronto. E onde? Eu quero que você dê... Gente, que eu já falei na prefeitura, já liguei. Então. É ali, não tá sendo tampado ali. Então, tiraram a grade. Tiraram a grade. Era um tampão, né? Deixa eu mostrar aqui pra você que tá aí acompanhando. Ó aqui como é que tá a fiação. Queimou tudo, vó. Ó como é que tá aqui, ó. Ó pra aí. Ó. Ó aqui, ó. Cortaram aqui. Ó lá. O fogo aí, ó. Subiu, hein. Queimou tudo. A fiação. Aí colado um pé de coqueiro. Repórter fala sério. O pessoal teve aqui, do Corpo Bombeiro. Ó. Mas... É muito lixo, pessoal. Ó como é que tá aqui, ó. Repórter fala sério. E aí, macho. Ó tanto material. E o pé de coqueiro aí, né? Pegou fogo mesmo. Rapaz, eu cheguei pra trabalhar lá no fogo aí já. O fogo já tava aí já. Deixa eu mostrar pra você aí. Na verdade, a fiação colou, não foi, velho? Ainda bem que não atingiu as casas aqui do lado, né? Não atingiu, ó. Não atingiu, não. Aí, pessoal. Então... O pessoal da Piau Monte, da Chapada, a equipe... Tá aqui fazendo a limpeza. Cortando... Não é? Repórter fala sério. Ô, dona Cintia, a senhora mora bem pertinho do pé de coqueiro, não é? Não foi o que aconteceu aí? Fala aí mais ou menos, pessoal. A gente acredita que deve ter sido a rede elétrica, né? Que tenha dado um curto e, consequentemente, o fogo pegou no coqueiro, né? Então, começou a cair a sua olhagem já com bastante fogo. Sim. E eu e meu esposo tentamos apagar com ar, com pau de mangueira, até conseguir falar com o corpo de bombeiros. Até que o corpo de bombeiro veio e conseguiu apagar lá em cima, né? Porque no coqueiro estava com bastante fogo e a gente só conseguia apagar a parte de baixo. E os fios também estavam com fogo também. E aí a gente conseguiu apagar esses outros fios mais finos e conseguiu apagar. Fio de alta tensão, fio de internet ali, a parte mais baixa, né? A mais baixa, isso. Mas a que se rompeu é essa mais grossa e é de alta tensão. Aqui que vai para casa. Então esses caras já estão sem atricidade? Não, porque a Coelba já veio e já conseguiu. E o pessoal da empresa aí fazendo a limpeza aqui na rua, né? Isso, estamos agora no aguardo da agricultura para poder tirar esse coqueiro, né? Agora tem que tirar. Porque ele necessita ser tirado pela questão das trovoadas, né? Porque tem previsão de chuva e até de ciclone aqui agora para o interior da Bahia. E ele é alto, está muito alto. Ele é muito alto. Depois do fogo aí ele ficou mais... E fino, né? Então agora, dependendo da velocidade do vento, pode cair em cima das casas dessa lateral. Ou de uma pessoa que... Ou até mesmo dentro do cemitério, uma pessoa passando. Ok, então. Muito obrigado, viu? Tudo bom para a senhora. Para nós. TV fala sério. Repórter fala sério. Para deixar você mais bem informado. Junto com a gente na programação. É, rapaz. Sapel Monte da Chapada. Pessoal também aí da Ouro Ferro. Conectado. Panificador Hiperpol no bairro da Caeira. Moto Altas Horas. No bairro da Catuaba. Junto com a gente aí na programação. Você que está aí conectado. A Média de Casa. Doutor Murilo. Alô, você que está acompanhando o repórter. Fala sério. Fala sério.